Pedro Rocha de volta ao Grêmio? É, provável anúncio pode acontecer a qualquer momento e é sobre isso que a Coluna do Edu trata hoje. Fala rapaziada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti e essa aqui é a Coluna do Edu, o Coluna do Edu que chega com o apoio da Fute Fanatics. Este baita site onde tu encontra tudo de futebol, camisa, boné, meia, calção, agasalho, o que tu quiser de futebol, do clube que tu quiser, chega, do clizer é ótimo, é que tu quiser, chega aqui ó, primeiro link na descrição, acessa ali o site da Fute Fanatics, com certeza tu vai encontrar muita qualidade, um site extremamente seguro, ótimos preços e rápida entrega. Confere aí no primeiro link da descrição. Rapaziada, muito se fala sobre o retorno do Pedro Rocha, Pedro Rocha estaria voltando ao Grêmio depois de quatro anos fora do Tricolor, lembrando que ele jogou no Spartak, Flamengo e Cruzeiro, né? Depois voltou para o Spartak, não conseguiu ir bem em nenhum dos clubes desde que saiu do Grêmio, né cara? O Pedro Rocha não conseguiu repetir aquele futebol, aquele bom futebol que ele apresentou no Grêmio, né cara? Principalmente no final de 2016 e na temporada anuinista, Libertadores ali de 2017, antes de ser vendido. Pedro Rocha é um jogador sempre muito aguerrido, muito dedicado, um cara respeitador, respeita a camisa, respeita a torcida, um bom exemplo para a rapaziada, um cara que pode agregar muito sim para o Grêmio, cara, eu fiquei muito com o pé atrás nessa história, porque o Pedro Rocha não tem toda aquela qualidade que às vezes se fala, é um bom jogador, eu não tenho dúvida, mas ainda é um grande jogador, não é um cara que tem o drible num contra um, claro que ele tem um drible assim, mas ele não é o cara do improviso, não é o cara que vai tirar o coelho da cartola e talvez fosse isso que a gente precisasse no momento. Mas em contrapartida, a gente tem esse cara no elenco para fazer isso, ele é o Douglas Costa, porém o Douglas Costa precisa ainda de mais tempo para ser o Douglas Costa e a gente está vendo o Hulk aí que está fazendo a diferença, mas que demorou ali uns bons meses até voçar o seu futebol e eu tenho certeza que o Douglas vai acontecer isso também, daqui a pouquinho o Douglas de verdade vai aparecer, eu não tenho a menor dúvida. E o Pedro Rocha, por isso, cara, eu estou muito confuso em relação a essa contratação do Pedro Rocha e nada contra o Pedro Rocha, muito pelo contrário, eu gosto muito do Pedro Rocha, eu sou muito grato ao Pedro Rocha, eu só não sei se realmente é o Pedro Rocha que a gente precisa, por esses motivos que eu acho que a gente precisa de um cara para o ataque, um cara que tenha mais a vitória pessoal, mais um contra um, né, o cara mais improviso, por quê? Porque o Grêmio hoje é um time que joga no contra-ataque, eu estou pensando no Campeonato Brasileiro, eu só penso em 45 pontos, tá? Então eu estou pensando para agora, não estou pensando para depois. E para esse momento, a gente sendo um time de contra-ataque, que a gente precisa de um cara que tenha o drible, do cara que tenha a vitória pessoal no contra um, não que o Pedro Rocha não tenha isso, mas o Pedro Rocha é um jogador mais tático. Mas em compensação, o Pedro Rocha é um cara extremamente dedicado e talvez seja isso que a gente precise no momento. Um cara dedicado, um cara que os outros vão ver treinando, esse cara é pilhado, talvez seja isso que a gente precise. E eu já começo a olhar com ótimos olhos a contratação do Pedro Rocha, eu não sei qual é o valor que ele vai receber, eu acho que, eu acho não, quando ele foi para o Flamengo, ele tinha um salário bem alto, eu acho que esse salário da época do Flamengo está fora de cogitação, eu acho que ele baixando bastante a pedida pode ter um grande reforço com o Grêmio. E aí quando o Douglas Costa realmente voltar a ser o Douglas Costa, e vai acontecer isso, tendo o Pedro Rocha de um lado, e o Douglas Costa do outro, olha, pode dar muita liga esse time do Grêmio. Eu acho que para o momento o Grêmio precisa de dedicação, o Grêmio precisa de comprometimento, o Grêmio precisa comer a grama. E o Pedro Rocha é o jogador que faz isso, é o jogador que é dedicado, é um jogador identificado com a camisa, é um jogador que respeita a camisa, que é muito importante e que pode ser um grande exemplo para todos os outros. Então eu acho que o Pedro Rocha, sim, é uma boa alternativa para o Grêmio. Claro, dependendo dos salários que ele acertar com o Grêmio, eu acho que ele pode ser uma grande contratação, sim, para o Grêmio. Eu ainda estou num processo de formação de opinião, mas eu acho importante gravar esse vídeo logo agora. Porque falar depois é barbada, né, cara? O negócio aqui é tu falar o que tu acha na hora, né? Falar depois engenheiro de obra pronta é uma barbada e eu estou aqui dando minha opinião todo dia, eu sou pago para isso, eu estudo para isso e eu tenho que vir aqui e dar minha opinião sem ter medinho de errar, porque eu não tenho medo de errar, até porque eu erro bastante, né, cara? E faz parte do nosso dia a dia. Mas eu acho que sim, cara. Ontem eu até não estava pensando assim, eu sou um cara que eu mude opinião muito fácil, não tenho problema nenhum com isso. Ontem eu estava mais preocupado com essa contratação do Pedro Rocha, mas daí eu fiquei pensando, pô, é um cara dedicado, é um cara que é bem Grêmio, é um cara que tem uma velocidade, que tem um bom chute, tem um drible curto, sim, não é o maior driblador do mundo, mas é um cara que tem um drible, sim, e eu acho que pode ser bem útil, sim, ao time do Grêmio. Eu acho que o Grêmio está contratando um grande cara e que pode fazer uma grande diferença nessa retomada do Grêmio, que o Grêmio precisa, assim, ter essa retomada para chegar nos gloriosos 45 pontos, né, que é só isso que a gente precisa esse ano. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, deixa teu like, deixa teu comentário, te inscreve no canal, porque tu sabe, aqui é o Grêmio e não adianta.